o preferido dele, o piloto da Red Driver esquenta ela lá dentro do boxe, vamos ao pulo de partida segundo páreo, todos colocados atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa e Red Driver vai tomando a primeira colocação lá por fora, Djangaliano passou para o segundo, Baryshnikov em terceiro, um corpo inteiro farniente em quarto Frozen, lá por fora em quinto, ultra veloz em sexto e assim vão terminando a reta oposta, vão entrar pela grande curva e a Red Driver tem a ponta, 2 e 3, Djangaliano em segundo, farniente passou para terceiro Frozen aberto, tomou a quarta, Baryshnikov se atrasou para quinto, ultra veloz mais próximo em sexto um cruzando a seta dos mil finais e a ponteira Red Driver mantém 2 e 3, o Djangaliano avança lá por fora farniente coladinho aos paus em terceiro, lá por fora, Frozen tomou a quarta, Baryshnikov em quinto, ultra veloz balançado em sexto, vão se aproximando da curva de chegada até aqui, a ponta é da Red Driver contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Red Driver mantém 2 e 3 corpos de vantagem, Djangaliano vai receber a carga de farniente que tomou a segunda colocação e vem se esgueirando junto aos paus, lá vem farniente, farniente avança lá por dentro vem tentar a primeira, Red Driver tem cabeça, opa, vai ficar mal lá por dentro, farniente o farniente insiste lá por dentro e tenta a primeira, Red Driver tem cabeça, farniente pegado de canhota e vão se chocando lá por dentro, farniente na insistência do Wagner Bord, vai sacando cabeça e pechou, que raça desse piloto, o farniente vai sacando um corpo inteiro de vantagem, a competidora número 2, Red Driver em segundo, cá por fora, Baryshnikov tenta a terceira na ponta, farniente cruza uma faixa final, farniente, Red Driver, Baryshnikov, Frozen ultra veloz, até Djangaliano foi este o resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gave.